Música Olá você que acompanha os trabalhos da Assembleia Legislativa pela TV, pela rádio ou pelas mídias sociais da casa. Teve reunião remota da Comissão de Infraestrutura e de Transportes aqui da casa. Os deputados deram parecer favorável a um projeto de lei proposto pelo deputado Wilson Santos, que dispõe sobre a isenção de pedágio para os profissionais de áreas essenciais como saúde e segurança, enquanto durar o plano de contingenciamento do coronavírus. É um projeto que preocupa bastante essa questão da pandemia, de relevância nesse momento. Acho que tudo que a gente puder fazer para auxiliar e trazer economia aos nossos usuários, aos nossos servidores, principalmente da saúde, eu acho que teria uma grande relevância e uma grande importância. Outro projeto que recebeu parecer favorável e deve ir a plenário para votação, diz respeito à obrigatoriedade da instalação de câmeras de vigilância em qualquer meio de transporte de passageiros que faça a rota intermunicipal em Mato Grosso. Os parlamentares também discutiram uma proposta que institui a criação de projetos para a construção de casas para famílias de baixa renda, uma forma de evitar moradias inseguras ou com problemas estruturais. A maioria dessas pessoas às vezes começa a construir, começa a puxar, por falta de dinheiro, não tem dinheiro para pagar RT, não tem dinheiro para ir na prefeitura recolher. E muitas das vezes, nós já vimos, fica uma casa até sem estrutura, porque as pessoas, por falta de auxílio do engenheiro, é dimensional o tamanho da ferragem, da brita, a altura da viga de concreto, vão colocando às vezes até só sem viga de concreto, só tijolo. Então, acho que é um projeto social muito importante. Mais informações você consegue acessando o site da Assembleia, al.mt.gov.br. Francesca Bugo, para a TV Assembleia.